Falando agora de um italiano que foi preso aqui em Goiânia, né, um comparsa dele foi preso na região sul do país, envolvido aí, segundo a polícia, com a máfia italiana, né, o doutor Vinícius Binda, que é delegado da Polícia Federal do Espírito Santo, ele está aqui via internet. Eu queria que o senhor começasse contando pra gente como funcionava esse esquema que está em investigação e que resultou na prisão dessas duas pessoas até agora. É, a investigação aqui, ela teve início a partir de uma apreensão realizada na Itália no começo de 2020, na qual foram encaminhados ocultos entre uma carga de pisos cerâmicos, né, cerca de 330 quilos de cocaína. E durante a investigação foi verificado a possível ligação das pessoas investigadas com pelo menos mais uma remessa, né. Então, a escondida oculta a carga de cocaína. Essa droga era colocada no meio ali de pedras de mármore, que saía do Brasil para a Itália, a partir de Goiânia ou de algum porto? Não, esse caso, os dois casos específicos aqui que nós temos provas, bastante provas, né, no inquérito, foram uma, foi saindo aqui do Porto de Vitória, no Espírito Santo, através de uma empresa de exportação aqui, mas fez uma parada em Santos antes de ir para o exterior e lá em Santos foi apreendido. Delegado, qual o perfil desse italiano preso aqui em Goiânia? É, ele já está no Brasil há bastante tempo, né, é casado com uma brasileira, tem filhos aqui no país e aparentemente tem uma vida bem confortável, no mínimo, digamos assim, né. A velocidade, a investigação demonstra que ele tinha uma propriedade aí nas proximidades de Goiânia, morava num condomínio de boas casas, enfim, uma vida confortável. Ele estava na lista da Interpol ou não? Até então não tinha, não era procurado? Não, atualmente não, ele já foi preso anteriormente pela própria Polícia Federal aí de Goiás, por causa de uma difusão vermelha existente contra ele na época, por solicitação do governo italiano para fins de extradição, mas por motivos que eu desconheço, não sei dizer nesse momento, a extradição dele não chegou a ser efetivada, mas isso ocorreu, se eu não me engano, no ano de 2015. Agora, ele aqui estava vivendo aparentemente como um empresário, como é que ele estava vivendo? Eu queria que o senhor descrevesse para a gente, para a gente ter uma ideia do perfil desse cidadão italiano que estava vivendo aqui em Goiânia. É, a investigação, ela, neste exato momento, nessa reta final, ela não estava a meu cargo, então eu posso te passar alguma informação errada, neste exato momento, a forma de vida dele, mas anteriormente, quando eu presidi essa investigação, ele se apresentava mesmo como um empresário, já foi, consta como sócio ainda de uma empresa, mas que aparentemente está inativa na área de mineração, enfim, era, se mostrava como um empresário, né? Agora, delegado, existem outras pessoas aqui em Goiás também sendo investigadas? Aqui em Goiás, ele estaria basicamente sozinho ou não? Não, por enquanto, nós não temos informação de outras pessoas em Goiás ligadas a ele. Na data de hoje, foi presa mais uma pessoa na cidade, no estado de Santa Catarina, que é relacionada aos fatos, e também foi realizada busca aqui no Espírito Santo, da pessoa relacionada à empresa de exportação do material lícito, né? No qual a droga estava escondida. Mas, nós não descartemos essa possibilidade, né? Agora, as investigações continuam a partir do material apreendido, que pode demonstrar ligação de outras pessoas, não só em Goiás, como em outras localidades, e também pode mostrar relação com outras remessas de drogas, porque nós sabemos que, infelizmente, o Brasil é uma rota aí muito utilizada, né? Não só para a Europa, mas principalmente para a Europa, através dos diversos portos que temos no país. Delegado, aqui nós já cobrimos vários casos, até da chamada Rota Caipira, né? Que a droga sai da Colômbia, da Bolívia, passa aqui por Goiás, e daqui vai para os portos de onde segue para o exterior. Esse esquema fazia parte dessa chamada Rota Caipira também? É, isso é uma informação que eu não sei te dar exatamente, porque as investigações, dependendo de até onde ela chega, ou a partir de onde ela começou, né? Então, nós não evoluímos na investigação, nessa específica, para de quem essa droga era adquirida, certo? A investigação, como eu disse, começou a partir da prisão realizada lá na Itália, então foi até uma situação um pouco diferente da usual, né? Foi reversa. Normalmente, nós fazemos investigações aqui que originam apreensões e prisões no exterior. Essa não, a investigação foi feita lá na Itália, a prisão foi feita lá, e a partir da informação dessa prisão lá, nós levantamos, vimos que a droga saiu daqui do Espírito Santo, e fomos procurar outras pessoas envolvidas com ela, e chegamos nessas pessoas que foram objeto dessa operação deflagrada hoje. Então, assim, a investigação não evoluiu acima dessas pessoas, né? Que aí seria possível eu dizer com um pouco mais de propriedade, se faz parte não dessa rota caipira, como você disse, né? Apesar de ser uma possibilidade muito grande, mas eu não tenho elementos suficientes para te afirmar isso. Eu quero agradecer, então, o delegado Vinícius Binda, delegado da Polícia Federal do Espírito Santo, falando sobre a prisão desse italiano aqui em Goiás. Delegado, parabéns pelo trabalho, boa tarde para vocês. Obrigado, boa tarde para vocês. Olha aí, esse italiano, então, vivendo aqui em Goiás, se passando por empresário, na verdade, o camarada envolvido nesse tanto de coisa aí que é o trafico de drogas.